Tutorial aqui no Artista Empreendedor, como melhorar os áudios dos seus podcasts num computador Mac, beleza? Dando contexto sobre esse tutorial, eu sou um cara que preza muito pela produtividade, eu cuido dos meus negócios praticamente sozinho aqui, então tem várias artimanhas e engiosidades aí pra fazer minhas coisas, tá? Como que eu tô gravando meus podcasts agora? Eu subo uma live ao vivo no YouTube através do programa chamado StreamYard, e aí já tem a interação da galera, ele é todo cheio de recursos visuais simples, legais pra caramba, e depois disso eu deixo esse vídeo disponível lá no meu YouTube, as pessoas podem assistir, é super bacana, pego esse áudio também, baixo no meu computador e se eu gostar do áudio, eu subo lá na minha plataforma de podcast. Se eu não gostar, eu trato esse áudio, então nesse vídeo eu vou te mostrar como tratar esse áudio aqui dentro de um computador Mac. Se você quer pra Windows, você comenta aqui que eu vou gravar um pra Windows, beleza? Se você quer saber como gravar lives lá no StreamYard, também comenta aqui que eu vou te ensinar no outro vídeo. Esse aqui é simplesmente como baixar do YouTube de um vídeo seu, alterar esse áudio pra melhorar conforme a seu gosto aí, e aí você exporta esse áudio e tá pronto pra usar onde você quiser, inclusive no seu podcast, beleza? Primeiro eu vou te mostrar como fazer isso usando um programa que também é nativo, que é gratuito pra quem tem Mac, que é o GarageBand. E a segunda forma que eu vou te mostrar é fazendo isso pelo programa de edição de vídeo chamado iMovie, que também é gratuito pra quem usa Mac. Então vamos aí pro nosso tutorial aqui no Artista Empreendedor. Então eu estou aqui no meu Google Chrome, ele é diferente mesmo, tá? Esse aqui é um aplicativo que eu tenho aqui pra mostrar minhas tarefas e tal. E aí você vai lá no YouTube normal, beleza? O meu já tá logado aqui, né? Você tem que tá logado na sua conta. E aí você vai lá no YouTube Studio. Como todo mundo tá acostumado a mexer no YouTube, eu vou te mostrar como que você vai pro seu YouTube Studio. Você aperta aqui na sua bolinha e coloca YouTube Studio, beleza? Aí ele vai abrir aqui, você vai selecionar o vídeo. No caso do meu, foi um vídeo que eu gravei ao vivo. Então ele vai estar aqui nos vídeos, aqui na esquerda, tá? Aqui na parte de ao vivo, beleza? Ah tá, inclusive pra você fazer isso aí no seu YouTube, você tem que estar habilitado, né? Todo mundo que tá habilitado a fazer ao vivo no YouTube não, beleza? Aí eu vou fazer com esse áudio aqui de uma entrevista que eu fiz com uma galera amiga minha. Você pode clicar aqui pra você ir pro detalhes, ou você pode clicar aqui. Eu vou clicar aqui, editar título e descrição. Ele vai abrir lá... Ah, não, esse aqui não. Então tem que ser aqui mesmo, ó. Clica aqui. Ele vai abrir lá. E aí, bem aqui em cima, nesses três pontinhos, do lado de salvar aqui, ó. Você vai clicar aqui e ele vai fazer o download, beleza? Aí você vai ter que esperar baixar esse áudio aí, beleza? Eu vou salvar... Áudio não, ele vai baixar o vídeo inteiro. Tá lá, ó. 820 mega. Ele tá baixando ali, beleza? Eu vou esperar baixar e a gente volta pra continuar o vídeo. Resolvi continuar com o áudio que eu já tinha aqui, tá? Que é uma outra entrevista que eu fiz. Tô contigo. Tá aqui. Esse é o vídeo que eu baixei. E aí, pra eu extrair esse áudio, você vai aqui num outro programa também, que é do Mac, chama Kicktime Player. Só que quando você clica nos seus vídeos, geralmente ele abre esse programa. Você vai colocar aqui em arquivo e vai colocar exportar como somente áudio. Aí depois que você fizer esse processo, ele vai te dar esse áudio aqui, ó. Que é o mesmo aqui, a parte do áudio. Você vai pegar esse vídeo, esse áudio aí, você vai abrir o seu GarageBand, tá bom? Você vai escolher lá no arquivo novo. Esse aqui eu não vou salvar, porque eu já tava fazendo outro aqui. Você vai clicar aqui, ó. Projeto vazio. Ele vai abrir. Essa interface pra você, você escolhe o microfonezinho aqui, beleza? Ok. Aí, como é que você vai fazer pra trazer o áudio pra cá? Você vê aqui em trilha, desculpa, você vai ver aqui, você vai apertar o Command e o Tab, vai aparecer isso aqui, que são os programas que você tá aberto, né? Você vai lá no seu Finder. Vai clicar aqui e vai arrastar, vai segurar, Command e Tab de novo, voltou. Aí é só você soltar ele aqui numa nova trilha, ó. Soltou, ele tá importando, beleza? Eu não sei fazer de outro jeito, é assim que eu faço. Aí, ele tá convertendo aqui, belezinha, belezinha, belezinha. Eu preciso de compartilhar o áudio aqui, você tá ouvindo meu áudio aí, beleza. Então, seguinte, olha o áudio aí, ó. Cliquei aqui em cima. Tô contigo. Quando você aperta espaço, ele toca. Esse barulho que você ouviu é disso aqui, que é um metrônomo pra música, né? Eu vou tirar essas coisas aqui. Tamo ao vivo agora. Ele tá ouvindo lá. Isso aqui é um recurso pra você ficar repetindo uma parte desse áudio, né? Então, eu vou diminuir aqui pra ficar só essa parte. Tô contigo. Aí, ó. Tamo ao vivo agora. Eu vou tentar... Tô contigo. Então, agora vai ser uma parte meio caótica do vídeo. Por quê? Porque eu vou botar pra tocar e vou colocar vários efeitos. Então, aqui, ó. Selecionei essa faixa. Tá vendo? Selecionei aqui a faixa que a gente quer. Esse negócio aqui da esquerda, ó. Pra aparecer, tem que tá com essa tracinha aqui apertada. Que é a biblioteca. Você vai colocar a voz. Então, aqui tem várias configurações pré-definidas de áudio. Tá? Então, eu vou botar isso aqui pra rolar no looping. Você não vai me ouvir muito bem falando o quanto tá rolando isso. E vou alterar aqui do lado esses efeitos pra você ver como que fica aí os efeitos de áudio, tá? Você vai escolher o que é melhor pra você. Então, vou botar pra tocar. Tô contigo. Aí, ó. Tamo ao vivo agora. Eu vou tentar... Tô contigo. Aí, ó. Tamo ao vivo agora. Eu vou tentar... Tô contigo. Aí, ó. Tamo ao vivo agora. Eu vou tentar... Tô contigo. Aí, ó. Tamo ao vivo agora. Eu vou tentar... Tô contigo. Aí, ó. Tamo ao vivo agora. Eu vou tentar... Tô contigo. Aí, ó. Aí, ó, estamos ao vivo agora, eu vou tentar tocar contigo. Aí, ó, estamos ao vivo agora, eu vou tentar tocar contigo. Aí, ó, estamos ao vivo agora, eu vou tentar tocar contigo. Aí, ó, estamos ao vivo agora, eu vou tentar tocar contigo. Então, tá vendo? Tem vários efeitos aqui. Depois que você escolheu um, você vem aqui em compartilhar, exportar a música para o disco, e aí você vai escolher aquele formato que melhor lhe convier. Tem Wave, tem MP3, eu recomendo mesmo MP3 aqui. E pronto, aí depois você sobe lá no seu programa de podcast, né? Isso aí é uma outra fase, se você quiser que eu te ensine como que você vai subir áudios lá dentro do Anchor, é só falar que eu gravo um vídeo aqui para você, é só colocar aqui nos comentários, beleza? Então, agora a gente vai aproveitar, vai saber como fazer isso usando o iMovie, segura aí. Então, ó, é esse programa aqui, dessa estrelinha iMovie, eu já abri, estou aqui na parte de criar coisas aqui, vou criar um novo filme. Ele vai abrir, você vai importar a mídia aqui, ó. Beleza? O meu aqui, tananã, cadê? O HD maior, vou lá no meus amigos aqui, podcast, 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 podcast aqui, beleza? Aí eu vou lá no Ebert, que eu já coloquei as coisas lá, e o áudio dele está aqui. O vídeo, aqui eu vou importar o vídeo, tá? Vou importar esse vídeo aqui, como eu já importei, eu vou achar ele aqui e já te mostro. Então, já estava aqui o filme, você só arrasta ele aqui para a sua linha de edição, e estamos aí, beleza? O que acontece? Aqui, nós temos essa varinha aqui em cima, ó. Esse negócio é uma parada para melhorar automaticamente a qualidade de áudio e vídeo dos clipes selecionados, aqui dentro do iMovie, beleza? Você pode simplesmente apertar isso aqui, e ele vai mexendo as coisas ali. Essa é uma possibilidade, tá? Então, eu vou tirar isso aqui, está vendo que ele muda ali um pouquinho o vídeo e tal, né? A outra possibilidade, possibilidade, eu vou só cortar aqui para ver o mesmo momento que a gente estava usando lá dentro do... A gente usou só o iniciozinho, né? Estou contigo! Aí, ó, estamos ao vivo agora. Beleza, foi mais ou menos esse pedaço lá que a gente ouviu. Eu vou tirar esse daqui, para a gente poder ter isso aí. E aí, cliquei aqui nele, ó, você vai vir aqui nesse negocinho aqui, que é o... deixa eu ver o que é o nome disso. Redução de ruído e equalizador. E equalizador. Redução de ruído e equalizador. Você vem aqui no equalizador, você tem outros presets aqui, ó, aprimoramento da voz. Vamos ver o que ele faz com isso. Olha, aumentou um pouquinho. Estou contigo! Aí, ó, estamos ao vivo. Estourou aqui, está vendo? Não foi bom esse aí, não. Então, eu tenho que abaixar aqui um pouquinho. Vamos ver. Estou contigo! Aí, ó, estamos ao vivo agora. Vamos apertar aqui, então, o CTRL Z. Então, está no... Estou contigo! Aí, ó. Aí, eu vou testar aqui, então, esse... Redução de zumbido. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Estou contigo! Aí, ó. Estamos ao vivo agora. Beleza. Não mudou quase nada. Vamos ver aqui o preset, que é para aumentar o grave, que é uma coisa que eu acho que, às vezes, fica sem grave nessa parada aqui. Aumento de graves. Vamos ver o que ele fez aqui. Estou contigo! Aí, ó. Estamos ao vivo agora. Estou contigo! Deu uma encorpadinha. Eu vou tirar um pouquinho aqui para... Porque você está vendo aqui, muito pequeno. Deixa eu ver aqui para você ver. Está vendo quando tem esses vermelhinhos? Isso não é legal dentro aqui do... Nenhum programa de edição de áudio, né? Então, é legal você tirar para desaparecer esses vermelhinhos. Deixa eu ver aqui, ó. Então, eu vou abaixar um pouquinho para ver. Não pode chegar no vermelho, que aí significa que estourou. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, se melhorou. Estou contigo! Aí, ó. Estamos ao vivo agora. Estou contigo! Beleza, não vai estourar. Eu gostei desse áudio. Depois que você fizer essa edição do seu vídeo todo... Inclusive, aqui é bom porque você pode editar o vídeo, você pode fazer várias coisas aqui, né? Depois que você gostar do áudio, está ok? Você vem aqui em... Aqui, ó. Nessa bolinha aqui em cima, nesse trocinho aqui. Vai para arquivo, que é compartilhar. E você vai escolher aqui a opção somente áudio. Beleza? Você escolhe o formato, MP3, taranã, taranã, taranã. E bota para exportar. Beleza? Esse aí que é o tutorial de como melhorar áudios do seu podcast usando o computador da Apple, o Mac aí, com os programas que a gente usou aqui. Foi o Kicktime Player para reproduzir, usamos o GarageBand, usamos o iMovie e o Finder, né? Que é o Windows Explorer aqui do Mac. Beleza? Espero ter te ajudado. Se você quiser tutorial de como gravar lives dentro do StreamYard no YouTube, comenta aqui que eu vou gravar para você. Se você quiser tutorial de como subir áudios e editá-los, né? Para deixar com uma cara legal dentro do podcast lá no Anchor, me manda que eu também coloco aqui. Esse vídeo que você está vendo está dentro de uma playlist do meu canal cheio de tutorial de um monte de coisa. Se não me engano, já tem tutorial lá falando sobre a questão dos podcasts aí. Beleza? É um prazer ajudar. Lembra sempre de assinar o canal. 78% das pessoas que veem meus vídeos aqui no YouTube não são assinantes. E aí vocês perdem a notificação, perdem o conteúdo de valor que eu gravo aqui para você. Se você gostou, compartilha com a galera aí, assina o canal, dá seu like e pede aqui os tutoriais que você gostaria que eu fizesse para você. Beleza? Tamo junto aí. Um abraço. Até a próxima. Ah, tem uma coisa. Eu gravei esse tutorial porque meu amigo Julival me pediu ajuda com o podcast dele para ele fazer essas melhorias aí. Então, eu estou te recomendando aqui o podcast dele. Eu espero que você esteja vendo a minha tela aqui. tá assim. Esse aqui é o podcast do Julival. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço, né? Aqui do... Esse link aqui, ó. Eu fui entrevistado lá no episódio 18, que é o Lucas Veríssimo e tal. E tem ele entrevistando um monte de gente, dono de startup aí. Como muitos... Ele é muito papo reto, muito fazedor, né? Que nem eu assim. Então, recomendo você seguir aí esse podcast para você se inspirar e criar o seu também. Beleza? Abraço, Julival, tamo junto, meu considerado. Valeu aí, você que acompanhou o vídeo até agora. E é isso aí. Abraço. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.